Sou Arlete Pereira, mestranda do Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Educação da UFIS. Vou apresentar a pesquisa A Participação dos Estudantes no Conselho de uma Escola Pública do Município de Vila Velha. A pesquisa tem como objetivo geral analisar a participação dos estudantes nos processos de gestão democrática e no Conselho de Escola em uma Unidade Municipal de Ensino Fundamental de Vila Velha. Os objetivos específicos são três. Mapear a legislação sobre gestão democrática e participação estudantil no município de Vila Velha. Realizar um processo de escuta dos membros da comunidade escolar para identificar formas de participação e organização estudantil. E elaborar, a partir da escuta dos alunos, professores e membros do Conselho de Escola, uma proposta pedagógica e metodológica com as possibilidades de participação estudantil na escola. Na metodologia, utilizamos a abordagem qualitativa, com um olhar dialético sobre a participação dos estudantes na escola, por meio de uma pesquisa participante. Utilizamos também a pesquisa documental para fazer uma análise das leis sobre gestão democrática no município de Vila Velha, como também as atas do Conselho de Escola, o projeto político-pedagógico, dentre outros documentos. A pesquisa foi realizada em uma escola de ensino fundamental do município de Vila Velha, que atende alunos do quinto ao nono ano, totalizando 446 alunos aproximadamente. No ano de 2020, a escola praticamente não funcionou com aulas presenciais, por causa da pandemia do coronavírus. Por isso, as atividades pedagógicas foram disponibilizadas por meios virtuais, utilizando o projeto Conectados da Vila. E para os alunos que não tinham acesso à internet, as atividades impressas foram entregues na escola. Utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos. Realização de entrevistas semi-estruturadas com membros do Conselho de Escola, representantes dos pais, estudantes e professores. Com a devida autorização dos pais, foram entrevistados 32 alunos do quinto ano ao nono ano, por meio do preenchimento de formulários virtuais, com indagações sobre a participação dos estudantes no Conselho de Escola e no cotidiano escolar. Professores e funcionários participaram da pesquisa e preencheram o formulário virtual sobre a participação dos estudantes no Conselho de Escola e apresentaram a percepção sobre o que é uma escola democrática. Vamos agora para alguns resultados da pesquisa. Os professores, quando foram indagados sobre a questão do que é uma escola democrática, apresentaram algumas afirmações, dizendo uma escola participativa, dinâmica, humanitária. Escola democrática é uma escola que procura conciliar as diferenças com o diálogo e justiça. É um sonho impossível, mas na prática, inexistente. Essas afirmações demonstram claramente que os professores têm um conteúdo bastante vigoroso, consistente e uma grande lucidez sobre o que é uma escola democrática. Porém, revelam também a inquietação e incômodo de não conseguirem vivenciar a escola democrática na prática do dia a dia, porque têm que conviver com práticas autoritárias e justificativas burocráticas e impeditivas do exercício da democracia e da cidadania no ambiente escolar. A análise das respostas sobre a importância do Conselho de Escola demonstrou que eles são instrumentos de gestão democrática já consagrados no universo escolar e no imaginário social, mesmo que apresentem dificuldades para ter um funcionamento efetivo nas escolas. Dos estudantes que participaram da pesquisa, somente um indicou o Conselho de Escola como um espaço de participação estudantil. E 78,1% dos alunos entrevistados não conhecem os representantes do segmento dos alunos que fazem parte do Conselho de Escola. Na pesquisa, estudantes e professores apresentaram várias sugestões para potencializar a participação dos estudantes na escola. Dentre elas, as que mais se destacaram foram escolher representantes de turma e criar o Grêmio Estudantil. O princípio da gestão democrática está garantido nas legislações do município de Vila Velha, garantindo a participação de todos os segmentos da comunidade escolar no Conselho de Escola. No caso dos estudantes, eles também têm várias formas para escolher os seus representantes por meio dos Grêmios Estudantis, com realização de assembleias, indicação de entidades estudantis e também entre os alunos matriculados nas unidades de ensino. A partir da escuta dos membros da comunidade escolar, será feito um produto educacional, que é a elaboração de um guia com propostas de como mobilizar e organizar os estudantes na escola.